Fica neste momento na quarta posição, 31-100, foi uma boa classificação, mas vamos já para a americana, Evita Grisquenas, vem com a quarta nota, somou 31-150 no concurso 1 e ficou na quarta posição. A CIDADE NO BRASIL Aqui uma recepção menos bem conseguida. A CIDADE NO BRASIL Muito bonito e difícil. A CIDADE NO BRASIL Não sei se conseguirá ou não ultrapassar o terceiro lugar até o momento da Dária Varfalomi, Valma, que ainda há bocado falámos, que tinha tido ali dois pecados no exercício dela, somou 30 e 600, vamos ver se a Evita consegue lá chegar. Ela é uma ginasta muito artística, a nível artístico normalmente tem bons resultados, acompanha muito bem a música mesmo, muito bem, tem sempre momentos em que... E é uma ginasta muito experiente. E é uma ginasta muito experiente. Não, isso sem dúvida, é a mais experiente que temos aqui. É uma ginasta que rapidamente resolve qualquer problema do seu exercício. É que este risco vai ficar sem ele, não é? E vai ser penalizada na execução, portanto, vamos ver. Tem aquele momento muito bonito do exercício do pivote e tudo em que coloca a bola em equilíbrio sobre a perna de trás. 4, 4, 4, 4, 4, 1.20. Vamos aguardar pela nota da Evita, já aqui com a sua treinadora. E, em seguida, iremos logo fazer uma ligeira pausa para voltarmos de novo com a final de conjuntos de arcos, de 5 arcos. Vamos só aguardar a nota da Evita. Relembrar que, já comentámos ainda há pouco, ela já foi, já fez 21, de 21 taças do mundo, que máquina, e não consegue.